Essa é a ração seca, muito boa essa ração. É uma ração que eu utilizo mais para manter os chames. É uma ração apenas comum, a base de milho mesmo, para que a gente não deixe os chames passarem fome. E elas gostam bastante, de milho principalmente. Por isso que eu escolho milho como a base da ração. E os outros ingredientes é só para deixar essa ração um pouco mais nutritiva para elas. E não ficar com rato, porque aqui a gente alimenta por longos superiores. Então, era isso aí. Muito dinheiro no bolso, salve para você. Aquele abraço e até a próxima.